Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 19 de março. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da abertura do 8º Fórum Mundial da Água no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. É a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cedia o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. A expectativa é receber cerca de 45 mil visitantes. Serão 10 mil congressistas de mais de 150 países, além da participação de chefes de Estado e de governo. A NBR transmite ao vivo a abertura do Fórum Mundial da Água e você acompanha a cobertura completa do evento ao longo da nossa programação. E a população tem várias atrações de graça na Vila Cidadã. Um espaço de mais de 10 mil metros quadrados montado no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Até 23 de março, a Vila Cidadã vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 da noite. E se a preservação da água é indispensável para o futuro das crianças, que tal começar por elas a conscientização de que se não for cuidada, a água pode acabar. Essa lição, a Alana já aprendeu. Eu tenho evitado de demorar no banho, evitado de ajudar meu pai a lavar o carro sem desperdiçar muita água. E a criançada marcou mesmo presença no primeiro dia de funcionamento da Vila Cidadã. A Maria Júlia tem só 11 meses, mas os pais fizeram questão de levá-la ao evento. A questão da conscientização é importante já desde bebê mesmo. Esta é a primeira vez que a Vila Cidadã integra as atividades do Fórum Mundial da Água. Uma forma encontrada pela organização do evento para envolver a população e conscientizar sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos. Um espaço que receberá 30 mil pessoas durante toda a semana, com as mais diversas atrações, envolvendo as pessoas diretamente no tema da água. Por aqui tem muitas atrações. Esta máquina, por exemplo, mostra todo o processo de reciclagem de garrafas PET. O visitante acompanha desde a trituração do plástico, passando pela fabricação de uma nova embalagem, até o envasamento de água. Já aqui, usando um óculos de realidade virtual, é possível simular um voo de asa delta sobre rios. Eu vi várias imagens que eu nunca tinha visto antes, nem na internet, nem em lugar nenhum. E eu acho legal que dá para você olhar os redores e ver os rios, os lagos para trás e para os lados. Nos próximos dias, a água vai ser um dos principais assuntos discutidos na capital federal. Tema oportuno para o momento, já que a cidade está saindo de uma das maiores crises hídricas desde a inauguração de Brasília. Brasileiros e estrangeiros do mundo todo compartilhando as suas experiências em relação à água e adquirindo uma nova consciência em relação a esse bem precioso. Nós estamos tratando do tema mais importante para o futuro da humanidade, que é o tema água. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber mais sobre a agenda do presidente Michel Temer. Quem traz as informações para a gente é a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Pois é, além de participar da abertura do Fórum Mundial da Água esta manhã, o presidente Michel Temer tem uma agenda bem extensa esta tarde aqui no Palácio do Planalto. Isso porque o presidente vai receber em audiência vários presidentes e primeiros ministros que vieram à Brasília participar da abertura do Fórum Mundial da Água. Às três da tarde, o presidente Michel Temer recebe em audiência o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo, Carvalho. Às três e meia, recebe o primeiro-ministro da República da Coreia, Nak Yon-Li. Às quatro, é a vez de Temer receber o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Às quatro e meia, Temer recebe o primeiro-ministro do Reino do Marrocos, Saad Dini Eutomani. Às cinco, Temer terá audiência com o presidente da Hungria, Janos Ader. E às cinco e meia, o presidente Michel Temer recebe em audiência aqui no Palácio do Planalto, Sua Alteza Imperial, Príncipe Herdeiro do Japão, Naruhito. Bom, e na noite deste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, para tratar do tema segurança pública. Na saída da reunião, o ministro do Desenvolvimento, Planejamento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que o governo vai liberar mais recursos para a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos ver. Nós teremos para o Rio de Janeiro um crédito extraordinário, cujos valores ainda estão sendo levantados pelo Ministério da Segurança Pública e pelo interventor. E devemos ter isso até o final desta semana enviado para o Congresso Nacional. Além disso, teremos recursos para o Ministério da Segurança Pública nas suas atividades e para implementar a sua política junto aos estados e ao sistema de segurança pública, que será feito através de um projeto de lei de crédito especial, que também será enviado até o final da semana. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,63%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve também um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,83%. As projeções levam em consideração uma taxa básica de juros. E esta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, define uma nova tendência da taxa básica de juros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.